Pessoal de casa, eu tenho uma notícia muito desconfortante pra falar pra vocês. Então, como vocês conhecem, a apresentadora Stephanie, ela não pôde comparecer hoje. Então eu sou o cameraman, às vezes eu faço cameraman, mas eu sou o filho do diretor. Eu sou o filho do diretor e ela sequestrou a minha mãe, quer dizer, não, esquece. Mas ela não pôde comparecer hoje, já ligaram pra polícia porque ela desapareceu. E ela tá a ponto de ser demitida, né, porque faltou no serviço. É complicado, né? Mas enfim, como vocês sabem, todos os episódios de Largados e Pelados tem uma continha matemática. Eu acho que era isso mesmo, alguma coisa assim. É que eu não li o roteiro, eu tô improvisando. É, ô pai, qual que é a continha matemática? Ah, tá, obrigada. Quanto é 12 mais 1? Nossa, que fácil. É, tá, vou deixar o pessoal de casa responder, eu quero ver quem sabe. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, né, olhar todos os comentários dessa série e vou ver quem tá acertando. E agora a gente precisa ir atrás da Stephanie e ligar pra polícia, né, porque vai que ela... Porque ela não é a doida, tá? É, 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 o que eu faço agora? Ah, despedir? Despedir pra... Ah, tá. Se inscreve no canal que tá aí embaixo aí. Clique se inscrever, porque essas... É, digamos que... Muita coisa tá pra acontecer nessa série. E eu tô doido pra ver as pessoas morrerem, né? É legal, só vai poder sobreviver o mesmo... É isso aí, velho. Ah, pode ir pra lá, câmera. Eu, esse drone chato, eu vou tomar banho. Oi! Tudo bom? Como é que você tá? Você tá com fome? Não. Ai, que bom, porque eu não te dou comida, porque eu comi tudo no caminho. Olha só, até agora seus amigos não me dão dinheiro nenhum, como é que fica? É, tem como dar dinheiro pra essa ilha? Cala a boca, cala a boca, eu vou te achar de poada, vou te dar dinheiro. Então, vem, vem, vem cá. Fica aí, não vai sair, se sair você morre. A gente vai conversar agora. Ó, eu pagou isso aqui. Eu tenho uma faca aqui, tá ligada? E eu quero dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Se eu não receber esse dinheiro, eu vou matar você e todo mundo. Tá bom. Todos os seus amigos. Tá bom? Não é assim que você se importa com seus amigos? Tá bom, então. Tá bom, fica aí. Isso aqui é só pra você aprender um tirinho da perna. Cretina, desalmata. Eu quero meu dinheiro. E eu te conheço lá da prisão. Cala a boca. E eu te conheço lá da prisão. Eu lembro de você. Peraí. Peraí, o quê? Na prisão? É, você lembra que eu tava te contando? O que eu gravava, tudo que eu meitava? Ah, não acredito que é você. É, sou eu. Prazer, querida. Que bom que você tá aqui. Não creio. Agora eu posso matar você e você não pode abrir essa boquinha suja pra ninguém, né? Ah, eu sou rica. Rica. Eu vou não jogar, eu vou não jogar. Aí eu vou lá vigiar eles de novo. Eu vou lá ter que vigiar eles. Cala a boca aí, ó. Pronta. Não. Não tinha espada. Beleza. Tá ali. Acorda. Acorda. Gente, a confusão é o que eu faço. Eu falei que ela diminuiu de tamanho. Peraí, peraí. Gente, eu tô conseguindo prender essa galinha. Gente, as galinhas fugiram. Peraí. Aqui. Oi. Aqui. Aqui o quê? Aqui, ó. Acorda. Pera, pera. Deixa eu guardar aquele dia. Oi. Acorda. Ai, eu não tô conseguindo. Ah. Ah, peraí. Por que tem uma bigorna aqui? Você tá cego. Não sei. Gente, socorro. Eu não tô conseguindo. Quem trouxe isso? Sei lá. Quem trouxe isso, cara? Ué. Gente. Ah, peraí. Eu acho que eu entendi isso. É o que essa bigorna tá fazendo aqui. É que eu acordei hoje mais cedo. Aí eu tava saindo. Eu tava saindo daqui da casa. Gente, a gana de pink tá apaixonada. Dá essa gana de pink, pimpulha. Tá. Aí eu tava saindo da casa, né? Aí quando eu tava aqui, a bigorna caiu lá. Aqui, ó. Aí quando eu olhei, parece que eu vi um vulto. Mas eu acho que... Peraí. Será que o... A sequestrador, o sequestrador, sei lá, que tá tentando nos matar já? Ah, não. Não tem sequestrador, não. A Duda tem que ligar a cadeira. Não. A Duda que sumiu. A T3 também já sumiu e não tem não. Ó, a gente vai voltar a procurar eles hoje, tá? Ó, pimpulha. Peraí. Ah, não. Eu tô com preguiça. Peraí. Ó, pimpulha. Tem uma cadeira aqui. Onde é que você trouxe essa? Duas cadeiras? Sabe que nem eu sei, cara. Duas cadeiras? Mano, você tá cagando cadeira. Eu tô se soltando da corda. Alguém me explica. Ah, não sei, mano. Ela só quer e não tá solta. Tá amarrada. Você tá cega? Ah, pra mim tá solto, cara. Você que tá com problema. Você tem problema... O que você tá dançando com o Pinto, mano? Eu gosto. Você gosta de brincar com o Pinto? Não é Pinto. É Pinta. Você adora a Pinta? Ah. É verdade. Kelly Jenner. Tá, mas o Thalys, a gente tem que... Ai, gente, eu tô com preguiça. Quero dormir. Dormir aí e acabou acordar aqui. Tem outra bigorna dessa ali, ó. Hã? O que você tá fazendo aqui? Eu acho que a mulher que tenta colocar essa aquela vez, cara. A mulher não. Mulher? O que eu digo que a mulher é? Sei lá, mano. Como você sabe? Qualquer coisa. Homem, mulher, qualquer pessoa. Eu acho que a armação do Jotinha, ele sabe como... Ah, é a armação? É a armação. Ele sumiu o garoto da cara. É a armação porque ele tem miopia. Hã? Ah, é a armação de novo. Meu Deus. Eu entendi isso, Pimpô. Você tem que ser engraçado, não é assim mesmo? Você tem que ser humorista. Não, você não pensou em tirar... Quando sair dessa aí, eu sei lá, se tornar humorista. Toma a terra pra você, então. Pega essa terra e empurra, sabe aonde? Na boca do Thalys. Come, então. Por que você tá me batendo? Olha, para de bater. Pimpô, olha! Quê? Fica quieta. Nossa, não bate em mulher, não, viu? Ô, Thalys, olha só. Vai ficar quieta aí. Para, 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 para. Meu Deus, eu não consigo controlar isso. Vem cá, cachorra. Olha. Ela tá com o ovo. Ah, ele tá jogando... Ah, não. Mata. Porque o Tupito não vai ter aqui, não. Mata. Ele é tribulador hoje. Ele é o Messi. Ai, morreu. Você mata. Eu sou assassino, mano. Au. Ô, vamos... Não, deixa o Jotinha falar, deixa o Jotinha falar, ok? Thalys, vamos pegar todos os itens, as coisas que a gente precisa, todos os itens, e vamos atrás da Duda e da Tetê. Bom, comida... Eu já sei você, mas eu vou levar a minha cama. Thalys, tem uma saia aqui, você quer? Ah. Olha. Roupa? Por que que tem roupa aqui nesse lugar? Eu procurei roupa em todo qualquer caso. Isso aqui é a vinda de colocar na cara do desafio, você é burro? Eu amarrei só. Ah, entendi. Pois bem. Campielo. Tocha. Eu peguei. Deixa eu ver. Acho que eu tô com tudo aqui. Leva água, né? Porque aí a gente vai ficar com sede. Pô, você não tem mais espada. Tem um no baú aí. Ah, é verdade. Quase tá quase... Eu que soltei. Tá, bora lá. Comigo pro céu. Tá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Thalys, eu tenho comida pra você, ó. Tá parecendo que tá com a cara boa, aqui, ó. Não, não, não. Pera aí, espera aí. Na pose. É o negócio de comer. Como assim tá podendo? Tá com cheiro do joitinho. Tá podendo, Thalys. Quê? Ih, acho que o joitinho só tomou ruim enquanto a gente tava dormindo. Cara, ó, me respeita, mano. Me respeita, mano. Me respeita. Você já tem que é quente. Você já falou na cena. Ai, ai. Engraçadinhas. Ah, cheio. Toma ovo na cara. Tchum. Duda, cadê você? Ai, a gente só me dá pra preparar. Duda! Tete? Tete? Onde você tá? Tete, cadê você? Tete, mas onde... Tete? Você tá? Aqui. Aqui em cima. Oi. Tete? Oi? Como? Bem, a gente tem que... Eu não sei muito bem o que aconteceu. Só sei que a gente tem que não entrar. O joitinho, pessoal, tem uma coisa muito importante pra falar pra todo mundo. Então vamos logo, vem. Vamos logo, tá? Não reclama, não reclama aqui, ó. Ah, não. Tá cansado já. Ah, não. É um cara desse tamanho, ó. Bem pequenininho, você sabia? Eu tô cansado. Gente, você tá cansado, tá? Eu vou falar tudo da Duda quando eu encontro. Gente, aí. Tá bom, vinha. Tá, Liz. Eu vou falar tudo da Duda que me socorrer. Ela não quis procurar por ela. Quem tá com fome ou com sede? O quê? Tá com sede? Não. Ah, não. Eu já me... Eu tenho carne de puder. Não, o que isso? Ai, meu Deus, fantástico. Ai, meu Deus. Eu não gosto de você, mas me dobra. O que é que eu... Tetece, tá bem? Tales, lembra do nosso condenado, né? Já tinha. Já tinha. O quê? Já tinha. O que aconteceu com você, Duda? O que aconteceu com vocês? Me explica. É, pera, explica tudo. Aliás, não, pera. São cinco pessoas, né? Um, dois, três, quatro. Ai, meu Deus. Tá. Ai, tá saindo meu colo. Tá aí. Tá, explica. Deve ser um difícil pro outro, mas tudo bem. Senta, gente. A gente vai explicar tudo. Vai logo! Tá, o que acontece? Eu fui ser uma estrada e... Ninguém sabia daqui, né? Juro. Essa ilha, resumidamente, é um reality. Quê? Eu sabia, Tales. Realidade da onde? Eu sa... Eu tô pegando pro Brasil inteiro. Minhas tetas. Eu tô pegando minhas tetas. Tá, dance. Já, explica, Duda. Vai. Tá, essa ilha é um reality. Eu não sei muito bem o porquê. Mas eu só sei que a apresentadora é uma ex-colega minha de prisão. E ela quer vingança. Ela quer matar todos nós que tá aqui. Pra não criar dinheiro? Pra não criar vingança? Tales! É aquela louca lá da facada. Tá de dinheiro ali, sabe? Eu lembro que eu te dei uma facada. Eu tenho certeza que é ela. Ela deu uma facada no Jotinho. Foi. Não, pera. Quê? Quem é Bolsonaro? Não sei lá, mano. Que que a bolha tá falando? Tá. Ai, agora ferrou. Então, se isso aqui é um reality show, a gente tem que... Sai, Batman. Tem alguém assistindo a gente agora, Tales? Pera aí, pera aí. Pensa comigo. Se é um reality show, tem prêmio. Tem alguém vendo gente... Pera aí, vamos mandar o outro pro povo? Gente! Oi, eu tô na TV. Oi. A gente poderia estar pedindo socorro, né? Não falar que tá na TV. Eu vou mostrar a bunda. Gente, o nosso prêmio é a morte. Não sei se vocês entenderam. Muito morte. Reality show ganha todo mundo. Pera aí, pera aí, pera aí. Todo mundo que tá aqui vai morrer. Pera aí. Não tem como reality show ser todo mundo morrer. Alguém tem que ganhar isso aqui. Não, é. É o que aquela garota lá doida falou. Ai, ferrou tudo, Tales. E agora? Como pode isso? Tales. Não sei. Não, vai pra TV, mas vai pro Brasil. Oi, Brasil. A gente vai morrer. Ai, gente. O que é isso? Ai, corre. Ai, ferrou. Tchau. Ai, mano. Vem, 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 vem. É coisa do reality. Eu sabia. Gente. Ai, ferrou. Corre, vai pra casa. Ai. O que é isso? É apocalipse zumbi? Entra logo todo mundo. Gente, eu vou matar os bichos. Cadê a Duda? Duda. 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 Vem cá. Duda, minha filha. Duda. Entra, Tales. Entra, Pimpolha. Vem pra cá. Ai, mãe. Ai, caraca. Eu sabia. A gente já ficou preparada pra quando tava acontecendo alguma coisa. Esses bichos querem matar a gente. Foi desde o início assim. Deu até fome isso. Não, e agora? O que a gente faz? E agora a gente tem que esperar esses bichos sumirem. E dar um jeito de, sei lá, o povo que tá assistindo a gente tirar a gente daqui. Não abre a porta, você é burra. Ah, meu Deus. Pera aí. Gente. Gente, sumiu. Como assim? É sempre assim. Esse negócio é muito viajado. Não é viajado não. Tá parado mesmo. Tá parado na ilha. A gente tá viajando. E agora? O que a gente faz? 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 Calma, Tales. Calma, Tales. Calma, Tales. Pera aí. Pera aí. Deixa eu pedir. Só sabia que o Tales andou no abraço da namorada. Eu dei sim. Eu fiz assim pra lá. Ah, não vi não. Tá certo. Por que a gente faz igorne aqui? É, isso aí tava apareceu aqui do nada. Aqui, ali, ó. Tem outra. Isso aí deve ser esse apresentador que ia matar a gente. Eu fiquei aqui, ó. E o negócio caiu. Só que eu tenho um passo. Quase um passo. Tá, então vamos ter que agora pensar. E esse balão? Esse negócio branco em cima da cabeça. Eu não sei nada. Pera aí. Eu vou amarrar meu sapato aqui atrás. Sapato? Eu não tenho sapato. Sapato? Ah, vamos... Oi, Tete. Tete. Sabia que já tinha capim-pô. Tales, você tá perto de morrer e você tá aí, ó. É o pião? Ele tá delirando, delirando. É, é o nervoso dele. Ele sempre ficou assim na ilha quando ele tava perto. Não, gente. É verdade. Ele comeu... Sabe essa planta aqui? Ele inventou... Mentira. Pergunta pra ele. Tales, olha só. A gente tem que pensar na forma da gente sair daqui agora. Já que é um reality show, tem saída. É verdade. Ai, ferrou. A galera que tá assistindo a gente deve ajudar a gente. Comentando. Então, a gente sei lá, mano. O que a gente tem que fazer? Liga pra polícia. Alguém que tá vindo aqui, ó. Polícia! Ai, ferrou.